Não, não foi isso. Dizeste que eu fosse louco para que te amasse melhor, mas amaste-o tão pouco que eu fiquei louco de amor. Eu se arrasto à loucura, perguntando a toda a gente, se do amor a tontura, o louco também é sempre. E eu se arrasto à loucura, perguntando a toda a gente, se do amor a tontura, o louco também é sempre. E se quiseres amar esta loucura, mulher, dá-me apenas um olhar que me faça em dois anos. Dá-me um olhar, mesmo triste, pois só nesta condição, douta loucura que existe. Dentro do meu coração. Dá-me um olhar, mesmo triste, pois só nesta condição, douta loucura que existe. Dentro do meu coração. O meu lenço que me ofertaste, tinha uma operação no meio. Quando ao nosso amor faltaste, o meu irmão de solas ganha. Aplausos. 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 Obrigada.